Nacer, viver, vira o Santos morrer, é o orgulho que tem todos os morrer, vira o Santos morrer. Salve, salve nosso Santista, pra cima Santos na voz. Pós-jogo na área pra falar de Santos 0, Atlético-NC 1, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos infelizmente perdeu hoje. Vou falar aqui um pouquinho do que eu pensei e do que eu achei do jogo hoje. Cara, é muito difícil falar de uma derrota, principalmente como a de hoje, como foi a de hoje a derrota. Porque o Santos jogou muito melhor, o Santos foi muito superior durante os 90 minutos. Só que aquilo, o reflexo da derrota, eu vou falar já já o porquê. O Santos teve muito mais volume de jogo na primeira etapa. Estava controlando as ações antes do gol do Atlético-NC aos 19 minutos do primeiro tempo. O Santos estava controlando as ações e tipo, o risco que você tem que saber, o risco que você corre quando você joga com as linhas altas. Como é o time do Santos, como é o time do Diniz. O time do Diniz, ele sempre joga com as linhas altas. Os zagueiros altos, joga lá na frente, construção de jogados. Ok, é lindo, é lindo. Tem jogo que vai dar certo, tem jogo que vai dar muito certo. Mas tem jogo que pode dar muito errado. E foi o que aconteceu hoje, num lance só, verdade, num lance só, o centroavante dele saiu da área para buscar o jogo. E automaticamente os zagueiros do Santos não acompanhou. E eu também acho certo, os zagueiros não tem que acompanhar o atacante, porque senão vai abrir o espaço. Mas mesmo assim abriu o espaço. Porque o atacante saiu para receber a bola, pegou a bola de costas, virou e fez o lançamento. Nas costas dos zagueiros do Santos, o Luiz Felipe ainda tentou tirar ali. Eu não sei se foi falha do Luiz Felipe, eu não vou opinar sobre isso. Não vou chegar aqui, ah, falha do Luiz Felipe, tudo mais. Eu vou deixar com vocês que estão vendo, vocês comentem aí nos comentários se vocês acham que foi falha do Luiz Felipe no lance do gol. Ele tentou tirar. E o João Paulo, na hora ali, meio que escorregou. E acabou atingindo a bola primeiro, vale frisar, a bola primeiro. E depois ele atingiu em cheio o adversário. O juiz achou que foi pênalti. Vocês também podem comentar aí se vocês acham que foi pênalti ou não e tal. E eu não vou falar mais nada sobre isso. Sobre arbitragem, sobre falha de jogador e tal, vou deixar com vocês. E o juiz marcou o pênalti. O Santos, o atacante lá dele fez o gol de pênalti. O João Paulo ainda caiu na bola lá, no mesmo canto da bola. E o Santos teve tempo pra empatar o jogo e virar. Aí que entra o que eu falei. O reflexo da derrota de hoje. O Santos teve, no jogo todo, incríveis 29 finalizações na partida. E por que o Santos não fez um gol? Porque faltou pontaria. Tipo, o Santos teve 29 finalizações, bastante volume de jogo, mais de 600 passes trocados. E tipo, cadê a objetividade nessas finalizações? A maioria, algumas finalizações que o Santos teve, foi de cabeçadas, de encobração de escanteio. Em cabeçadas que a bola jogada na área. E assim, o Santos foi pra segunda etapa, sem um zagueiro. O Dini substituiu o Luiz Felipe e colocou o Lucas Braga. Aumentou o poderinho ofensivo. Teve jogado ali pela esquerda de linha de fundo, que o Lucas Braga sempre chega na linha de fundo e joga pra trás. Enfim, o Santos teve muito mais volume de jogo, só que não soube aproveitar. O Santos foi um volume de jogo sem objetividade. Faltou pontaria muitas vezes. O Santos teve duas bolas na trave, é claro, é verdade. Que foi uma do Felipe e Jona na primeira etapa e a do Marinho, que o Santos fez o gol e tava impedido. O Santos teve muito mais volume de jogo. Faltou pontaria, né? Verdade, faltou pontaria na hora das finalizações. O Santos chegava com perigo. Chegava na finalização e mandava pra fora. Aí, mandava pra fora. O Santos teve 29 finalizações. O goleiro do Atlético Goianiense fez uma defesa só. Que foi uma cabeçada do Lucas Braga e ele caiu lá pra fazer a defesa. Não foi nenhuma defesa difícil, entendeu? Então, assim, o Santos teve volume de jogo. É de se lamentar, sim, essa derrota pelo que o Santos jogou. O Santos merecia, sim, uma sorte melhor. Só que o Santos tem que treinar finalização. E outra coisa que eu vou frisar aqui. Desculpa. O Santos trouxe o Wagner Leonardo de volta. O Santos trouxe o Wagner Leonardo de volta lá do Náutico. O moleque tava jogando bem lá. Era um dos destaques do time lá. O Santos trouxe ele de volta porque o Santos precisava dele. Porque o Santos tinha perdido o Luan Pérez. Um dos melhores zagueiros do Santos. Ou, se não for o melhor zagueiro do Santos, um dos melhores do país. É verdade. Trouxe ele porque o Santos precisava. E não colocou ele pra jogar um jogo. Ele não pode jogar Sul-Americana porque não foi escrito há tempo. Não sei se vai poder jogar a próxima fase. É verdade. Mas o Santos não coloca ele pra jogar um jogo. O Santos, não. O Diniz não coloca ele pra jogar um jogo. Eu não vou dizer que o Diniz é culpado por causa que não coloca o moleque pra jogar e tal. Mas tem que dar oportunidade pro moleque. Entendeu? Tipo... Testar ele, o Mazaga, com o Kaique e ele. Ou o Luiz Felipe e ele. Mano, bota o moleque pra jogar. Entendeu? Ele não era um dos destaques do Náutico à toa. Então deixa o moleque jogar, pô. Pra ver o que acontece. Pra ver se acerta essa defesa do Santos. Porque na medida do possível que o ataque do Santos produz, cria oportunidades. Por mais que você não faça gol. Por mais que você ganha jogos. Por mais que você perca. E tudo mais. A defesa do Santos deixa muito a desejar. A gente sabe disso. Então coloca o moleque pra jogar. De repente ele arruma a defesa do Santos. E casa ele junto com o Kaique ou com o Luiz Felipe. Os dois se entendem. Mano, mas coloca pra jogar. Tirou ele de lá, coloca pra jogar. Trouxe ele de volta. Pediu imediatamente o retorno dele. Coloca pra jogar. E vê o que que acontece. Entendeu? Não dá pra entender algumas coisas que acontecem no Santos. Era melhor ter deixado ele lá jogando. Depois ele voltava e o Santos levava a defesa desse jeito. Até o final do campeonato. E vê o que acontece. Mas não. O Santos pediu a volta dele. Imediatamente. A pedido do Diniz. E não coloca o moleque pra jogar. Então rapaziada. Esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Até a próxima aí. Quarta-feira. Copa do Brasil. Tchau.